Eu tenho o prazer de receber o Walid Rabah, sempre generoso, com o seu tempo exíguo, meu querido Walid, para conversar um pouquinho com a gente aqui. Você sabe que nessa última polêmica com a fala do Lula, eu vi a cobertura da imprensa hereditária, hegemônica, e eu sempre fico me perguntando por que não chamam o Walid? Por que não chamam? O presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, com tanto a contribuir, mas eles simplesmente silenciam o discurso do outro lado, de um problema que tem dois lados. Meu querido Walid Rabah, seja bem-vindo aqui, queria que você fizesse uma preliminar desses últimos acontecimentos para a gente aqui. Obrigado, Conde, uma felicidade estar com você no Onze News. Quero dizer também que, quando você diz da mídia hegemônica e hereditária, e ela é rigorosamente hereditária, e é hereditária da escravidão, é hereditária de genocídios, ela não é hereditária só de inventário aberto. Ela é hereditária do que há de pior, dos extermínios e de tudo mais. Por isso que nesse momento ela segue apoiando o primeiro genocídio que está à sua vista, o genocídio palestino. É bom lembrar... Diga. É bom lembrar que eles não nos dão voz, e a grande questão a ser pesquisada, eles deram voz aos judeus durante o extermínio de judeus da Segunda Guerra Mundial? Pois é. A gente fica até sem muita referência para poder... Muito tem se falado aqui do monopólio da dor, quer dizer, como é que um povo pode ter o monopólio da dor? Está errado isso, não é? Por quê? Porque é europeu que morreu. É branco que morreu. Só que nesse questionamento, falta o que de verdade há de real e maior nisso. Primeiro de tudo, este genocídio, e que não foi apenas ele durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu aonde? Na Europa. Quem matou? Europeus mataram europeus. Ocidentais mataram ocidentais. Cristãos mataram não cristãos. Concidadãos europeus mataram seus concidadãos europeus. Na Europa. Isso não aconteceu em nenhum canto do mundo. Qual outro canto do mundo, especialmente neste momento histórico, em que pessoas de fé judaica morreram por sua fé religiosa, foram perseguidas por sua fé religiosa, foram exterminados, ou buscou-se exterminá-las, e exterminou grande parte dela, ou uma parte muito significativa dela, por sua fé religiosa. O grande drama é que, em primeiro lugar, o presidente Lula, que é deste momento que nós estamos falando, acertou, não apenas por comparar genocídio com genocídio, não apenas por comparar holocausto com holocausto, porque ele conhece os números, eu até vou apresentar os atualizados. Não. O presidente Lula entendeu que quando compara o apartheid que promove Israel na Palestina ao apartheid da África do Sul, ninguém se dói. Quando compara o genocídio na Palestina com os demais genocídios que nós conhecemos, todos eles ocidentais, promovidos pelo ocidente, no ocidente ou fora do ocidente, mas sempre promovidos por ocidentais, não se dói. Quando compara com aquilo que acontece na Europa, ou aconteceu na Europa, aí há debate. Então, o presidente Lula acertou, porque agora foi obrigado o ocidente a debater o genocídio na Palestina, a enxergar o genocídio na Palestina. O presidente Lula dessacralizou algo sacro. E sacralizou o resto daí. O presidente Lula está dizendo que a licença para matar em nome do holocausto eurojudaico na Europa não existe mais. que a chantagem de Israel e do sionismo de poder ser genocida porque alega ter sofrido um genocídio ou alega que pode cometer crimes porque sofreu outro crime equivalente, não existe mais essa chantagem. O presidente Lula está dizendo que a perseguição aos judeus não dá aos judeus a autoridade de cometer todos os crimes de lesa humanidade que queira, na Palestina ou fora da Palestina. e que o tempo da impunidade porque sofreu algum crime acabou. Isso não quer dizer que acabou o crime cometido lá atrás. O presidente Lula, inclusive, aludiu a ele para dizer que aquele crime foi objeto e está sendo cometido um outro objeto. Coincide que aqueles que sofreram estão cometendo. O que quer dizer que nós temos que tomar muito cuidado porque o chicote do que chicoteou para estar na mão de quem foi chicoteado é daqui para ali. É daqui para ali. O Alid Rabá, aqui no Onze News, olha, depoimento importantíssimo do Alid sempre. Já esperava que você diria coisas aqui muito fortes. Eu estava falando aqui com o Jorge Folena que eu acho que o Lula demarca um divisor de águas, né? Justamente tira esse manto de proteção agora de um circuito internacional que se dá o direito de fazer o que quer, de não respeitar nenhuma resolução de nenhum órgão internacional em nome desse episódio do passado que é terrível. Inclusive, eu acho que a fala do Lula, eu acho que você também vai nessa direção de interpretação, ele manifesta a dor pelo holocausto também. Quer dizer, ele valoriza, ao contrário do que os próceres ali do governo do Netanyahu disseram. Você acha que muda a cena internacional com esse episódio? Nós vimos ontem na ONU, os Estados Unidos vetaram o cessar-fogo que foi proposto por um país ali que agora não me lembro. Argélia. Qual? Argélia. Argélia. Segundo alguns analistas, porque os Estados Unidos querem propor o seu próprio cessar-fogo. Você está acompanhando isso? O que você pode dizer para a gente? Esse genocídio é, primeiro de tudo, estadunidense. Então são os Estados Unidos que vão pará-lo ou não. Ele é estadunidense. E ao vetá-lo, os Estados Unidos buscam manter o monopólio da iniciativa para o seu quintal. Leia-se Israel e aquilo que eles consideram o seu quintal Oriente Médio, o petróleo, o gás e a conectividade. E o poder de ter o monopólio, de controlar aquilo que é o nascedor de um novo mundo que os Estados Unidos querem evitar. Multilateral, BRICS, três países importantes, mais um menos importante desta região, integrando os BRICS. China, perdão, Irã, Arábia Saudita e Egito, os países importantes e somados, tem aí seus 250 milhões de habitantes, 230 milhões de habitantes somados. Países que têm perto de 5 milhões de quilômetros quadrados somados e perto de 5 ou mais, 5.1, 5.2, trilhões de dólares pelo critério da paridade do poder de compra, que é o critério adotado pelo FMI. E daí tem uma outra pipoqueira com petróleo, chamado Emirados Árabes Unidos, que também entra nessa conta. Mais a Etiópia, que está ali no chifre da África, que é um país importantíssimo, um país com 100 milhões de habitantes, com quase 2 milhões de quilômetros quadrados de área e um país, o único país europeu que não caiu sob colonialismo. europeu, não, perdão. Sou colonialismo europeu na África. Os Estados Unidos estão reagindo a isso. E o presidente Lula lidera este processo. Lidera este processo daqueles que desafiam os Estados Unidos. O presidente Lula falou em nome dos BRICS, nesse particular. Falou em nome de todos os europeus que têm covardia de falar. Falou em nome de todo o continente africano. Falou em nome de toda a Ásia. Falou em nome da China e da Rússia. O presidente Lula falou em nome no mínimo considerados as populações cujos líderes estão contra o genocídio 7 bilhões e meio de seres humanos. O presidente Lula disse ao mundo o seguinte, eu estou comparando com uma coisa gigantesca. Eu estou dando a importância ao Holocausto. Por isso que eu trago o Holocausto eurojudeu. Por isso que eu o trago para comparação. Eu não trago qualquer coisa para comparação. E também porque os europeus não aceitam outra comparação. Os europeus só aceitam comparar com aquilo que aconteceu com eles. Então agora eles tiveram que debater. E o presidente Lula fez uma outra coisa que na minha opinião é fundamental. Teve a coragem de denunciar um genocídio quando ninguém está fazendo. O presidente Lula mostrou ao mundo que se alguém tivesse feito o que ele está fazendo hoje em 1938 talvez este Holocausto ao qual ele se referiu não tivesse acontecido. O Lula teve hoje a coragem que os ocidentais não tiveram lá atrás. O Lula tem a coragem em frente a um genocídio televisionado que ofende muito mais a coragem que não tiveram aqueles lá atrás. Agora imagine imaginemos que o que acontece na Palestina hoje ou seja em termos televisionados acontecesse lá atrás as câmaras de gás sendo televisionadas a Globo estaria televisionando agora e defendendo os campos de concentração gás é um grande campo de concentração estivessem sendo televisionados a Globo estaria televisionando e defendendo porque eles defenderam Hitler. Pois é inclusive apareceu uma manchete do Globo de 1940 e tantos dizendo isso Hitler passeia pela Europa alguma coisa assim quando já acontecia tudo o que acontecia exatamente exatamente como é lamentável eu queria eu queria te dizer uma coisa que está faltando para nós aqui Ruanda foi um grande genocídio e muito recente não foi televisionado tal qual está sendo televisionado o de Gaza da Palestina mas naquele momento houve informação mais ou menos no período em que estava acontecendo o genocídio houve e ele teve uma particularidade muito importante no tribunal para julgar os genocídios de Ruanda proprietários e editores de veículos de comunicação que ajudaram a promover o genocídio ou incitaram foram para o banco dos réus nesse tribunal e foram condenados por genocídio está faltando a família Marinho e outras mais responderem por genocídio está faltando gente como esse falsificador de opinião esse que imita hoje em dia na Globo o Paulo Francis Marinoni sei lá como é que é o nome desse cara aí o Gerson Camarote aquele pessoal ali da Globo News esse também mas tem um outro que gosta de imitar o Demetri Manoli até a origem política dele imprestável é idêntica à imprestabilidade da origem política do Paulo Francis por isso que ele o imita em servilismo ou imperialismo esta gente precisa ir para o banco dos réus isso está faltando nós estamos falando do primeiro genocídio mediatizado não apenas televisionando o seu acontecimento eles incitaram o genocídio já no dia 7 então eles têm que ir ao banco dos réus por genocídio nós vamos precisar buscar construir um tribunal para o genocídio da Palestina e julgar os crimes de genocídio na Palestina desde 17 de dezembro de 1947 porque o crime de genocídio é imprescritível é pena que a maioria dos que participaram lá não estejam vivos é pena que o Roberto Marinho pai o velho não está vivo porque ele participou do apoio ao genocídio lá atrás também é pena que muitos dos dirigentes israelenses não estejam vivos mais para sentarem ao banco dos réus o pai do Netanyahu Benzion morreu recentemente com 102 ele participou diretamente desse genocídio Ariel Charon participou diretamente desse genocídio e até alguns que assinaram os acordos de Oslo participaram diretamente do genocídio da Palestina desde 17 de dezembro de 1947 é um genocídio continuado é um genocídio continuado não começou agora 76 anos de genocídio claro que não começou agora Walid Rabat eu queria você me fez lembrar do post no Twitter da primeira dama Rosângela Silva a Janja e ela defendendo o Lula justamente porque estava sendo muito atacado pela fala dele pela imprensa brasileira ela disse que um dia perguntou para uma jornalista por que que a imprensa brasileira não mostra as fotos das crianças mutiladas né amputadas que estão enfim que Israel está bombardeando Gaza ali e essas imagens vão sendo divulgadas mas a imprensa brasileira não divulga aí a jornalista disse para ela são imagens que são muito fortes por isso que a gente não divulga quer dizer é um apagamento do que está acontecendo ali simplesmente é vetado né demonstrar fotografar publicar a o terror que se que transcorre em Gaza o que que você enfim imagino o seu sentimento com relação a isso mas o que que você poderia dizer para a gente né sobre esse essa censura da nossa imprensa e eu acho que da imprensa mundial também né da imprensa ocidental né ocidental exato isso que é esse uma pequeníssima parte do mundo e que é quem promove todos os genocídios até porque Hitler é ocidental Mussolini é ocidental né o apartheid é ocidental todos os crimes coloniais são ocidentais o crime de Ruanda ocidental o Congo com 11 milhões de mortos é ocidental as bombas atômicas são ocidentais né é a seletividade ou seja mostrar cadáveres empilhados num campo de concentração na Europa pode isso não ofende ninguém mas corpos palestinos ofendem na verdade é a seletividade matar palestinos em quantidade industrial não precisa aparecer até porque eles teriam que explicar algumas coisas por exemplo eles teriam que explicar que atualmente na Palestina já foram assassinados por Israel só na faixa de Gaza 16.450 crianças considerando as 4 mil desaparecidas sobre os escombros 44% de todos assassinados que são atualmente 37.599 considerando os 8 mil desaparecidos nos escombros essas crianças assassinadas em Gaza são 7.377 crianças assassinadas por um milhão quando o segundo acervo de Children entre 2019 e 2022 em todos os conflitos bélicos registrados morreu uma criança por um milhão quer dizer que Israel mata 7.400 vezes mais crianças na faixa de Gaza do que em todos os conflitos bélicos de 2019 e 2022 durante a segunda guerra mundial que durou lá seus 5 6 anos morreram em média 127 crianças ao dia na faixa de Gaza quase duas por hora 130 ao dia o que quer dizer que considerando a população de Gaza e a população da Europa naquele momento são assassinadas por Israel 236 vezes mais crianças palestinas hoje do que foram assassinadas durante a segunda guerra mundial nesse momento em Gaza perto de 92 a 95% dos assassinados são civis durante a segunda guerra mundial na Alemanha foram 5.5 dos mortos alemães civis o que quer dizer que se mata hoje na Palestina Israel mata entre 1650 e 1700 entre 1650% a 1700% mais civis em Gaza do que na Alemanha durante a segunda guerra mundial por isso que Lula faz a comparação porque ele conhece esses números o Lula não fez uma comparação esdrúxula do nada quer dizer que você está dizendo desculpa só para esclarecer o artigo da Federação Árabe-Palestina trazia justamente esses números proporcionalmente Israel está matando mais que a Alemanha na segunda guerra os judeus sim em muitos aspectos sim inclusive no nível de matança total no nível de matança total estamos perto de 3% da população aplicado hoje à Europa deste momento em 6 anos de guerra nós teríamos quase 3% da população mundial assassinada que foi o que correspondeu o número de mortos na segunda guerra na população mundial 3% ou seja Israel está provocando hoje na Palestina proporcionalmente a hecatombe humana que foi o holocausto de eliminação em quantidades industriais de pessoas durante a segunda guerra mundial é isso que Israel está fazendo é isso que os Estados Unidos estão fazendo com Israel é isso que a Globo está defendendo essa é a estatura moral intelectual ética e política de todos os sionistas inclusive uma que saiu ontem da USP horrorizada com as declarações do Lula silenciou até agora e agora saiu para dizer que o presidente Lula está errado claro mas ela teve que dizer que ela chora todos os dias pelos mortos em Gaza mentira nunca chorou pelos mortos em Gaza chorou agora e diz que está chorando agora porque o presidente Lula colocou o dedo na ferida e esta que diz que chorou todos os dias e que fala que o problema Netanyahu mentira o problema não é o Netanyahu embora neste momento seja ele o protagonista do problema que é um problema sionista de 47 a 77 todos os crimes de lesa humanidade inclusive a maior limpeza étnica da história que foram os 88% de palestinos limpados de 78% do território tomado para se tornar Israel foi realizado pela esquerda sionista da qual esta sionista que está chorando as lágrimas do crocodilo agora frente ao Lula integra ela é da esquerda sionista e faz de conta que dá aula de racismo na USP esse é um problema que nós temos no Brasil essa é a autoridade moral intelectual ética e política por exemplo do Cláudio Lothenberg presidente da CONIB a confederação da inquisição no Brasil eu fico perguntando a ele se ele aceitaria que a pretexto de ele ser terrorista o seu hospital Albert Einstein com todos os pacientes médicos fossem bombardeado como ele e o seu estado genocido de Israel fazem em Gaza essas perguntas tem que ser feitas a esses sionistas porque eles são desavergonhados o Lula agora recebeu a louvação de persona não grata Israel isso é um Oscar dos direitos humanos é um Oscar ou alguém aceitaria ir à Alemanha e ser abraçado pelo Hitler todos aqueles que foram pelo Hitler considerado personas não gratas tiveram seu Oscar naquele momento todos deveriam desejar ser personas não gratas Israel esse é um Oscar dos direitos humanos esse é um Oscar da decência da honradez o presidente Lula está acima do seu tempo o presidente Lula é hoje o líder mundial que ousou dizer temos que parar um genocídio olha só que contundência que o pessoal está perguntando o nome da pesquisadora da USP mas eu acho que você quis justamente preservar o nome dela Lilian Schwartz é a Lilian Schwartz eu achei Lilian Schwartz que é professora lá do departamento de mim não me lembro qual o departamento dela agora teve uma outra pesquisadora também que deu uma entrevista para o Jornal Nacional também condenando a fala do Lula e tudo mais enfim as coisas vão pipocando no Brasil agora eu queria te perguntar fazer uma pergunta muito singela para você a que você acredita o Alid a indiferença da imprensa mundial com relação a fala do Lula e essa histeria da imprensa brasileira por que a imprensa internacional claro que alguns veículos destacaram a fala do Lula mas sem nenhum tipo de marcas como foi aqui na imprensa brasileira e como foi no governo de Netanyahu você tem uma explicação para isso? Bom, primeiro nós temos que entender a natureza da elite brasileira essa elite do andar de cima toda ela é herdeira do país que mais escravizou pessoas na história humana então o racismo no Brasil não é estrutural à toa essas pessoas são herdeiras do racismo então aqui no Brasil essas pessoas todas são racistas por excelência essas pessoas é que aplaudiram e deram risada quando na hebraica uma figura absolutamente anormal disse que os quilombolas devem ser pesados em arroba então esse é um problema o outro problema que é mais atual e eu acho que passou despercebido é que uma parte do PIB brasileiro assinou uma carta condenando o presidente Lula por ter apoiado a petição da África do Sul que pede a investigação do crime de genocídio pela corte internacional de raia que é a corte de justiça da ONU o que isso significa? essas pessoas que assinaram este PIB que assinou esta carta em forma de abaixo-assinado e que aliás foi PIF adesão estão entre os maiores anunciantes do Brasil então como é que se compra a opinião? eles são grandes anunciantes tem grandes agências de publicidade no meio e os receptores desses recursos que são os grandes veículos de comunicação dentre eles a Globo então aí você construiu o link de como funciona a gritaria porque esta grita é paga esta grita é financiada quando nós dizemos que gente tipo esse Demetrio são penas de aluguel do genocídio é por isso porque eles recebem para dizer isso então isso precisa ser diagnosticado e porque também finalmente todo esse aparato aqui no Brasil desta elite está sob questionamento de existência como existe hoje num novo mundo multilateral então eles estão reagindo com a OTAN e com os Estados Unidos contra um mundo mais justo contra um mundo em que o primado do direito internacional e dos direitos humanos especialmente seja uma realidade foram eles que foram contra o estatuto da igualdade racial foram eles que aqui no Brasil eles que foram contra a PEC das domésticas que foi a finalização da lei áurea ou alguém acha que a lei áurea estava concluída com os empregados domésticos sem direito a CLT a CLT lá dos 30 que começa nos 30 menos o empregado doméstico era um escravo era um escravo inclusive algumas casas que mantinham quarto de empregada era a mini senzala esta gente é isso o que você vai esperar dessa gente essa gente é cafona vulgar inculpa ou seja você está dizendo que a imprensa brasileira representa essa voz do passado essa voz arcaica lembrei agora do romance do Raduana Sarr Lavor Arcaica que tem a ver com tudo isso também embora muita gente não ache isso mas a imprensa brasileira está nesse patamar escravagista ainda enquanto com todos os problemas a própria imprensa israelense o Haaretz por exemplo denuncia o que está acontecendo ali você acompanha o Haaretz as matérias que são publicadas ali? me chegam muitas coisas e eles estão muito integram o sistema genocida e por incrível que pareça estão adiante dessa gente aqui muito adiante pois é estão adiante dos brasileiros a truculência do embaixador israelense israel Katz primeiro ele humilhou o embaixador brasileiro israel Frederico Meyer que já veio para o Brasil chamado pelo governo e publicou ontem no twitter uma mensagem que o Mauro Vieira ficou assim absolutamente chocado e também soltou uma nota dizendo que assim é inacreditável o que esse embaixador israelense escreveu o que você pode dizer para a gente sobre isso quer dizer está na hora o estremecimento Brasil-Israel chegou num ponto sem volta o chanceler Israel Katz Israel Katz o chanceler primeiro ele cometeu não que ele seja diferente dessa elite israelense a elite israelense hoje é isso mesmo é a tentativa de exportar para o mundo um novo sistema totalitário do qual participam inclusive esses grandes empresários no Brasil que querem um novo sistema totalitário que tutela a democracia e os direitos humanos em segundo lugar ele convidou o embaixador brasileiro para uma visita ao museu do holocausto veja e fazer descortesia lá é a mesma coisa que você convidar o embaixador de Israel aqui para um jantar para uma solenidade festiva no planalto e ali dar uma descompostura pública em terceiro lugar mentiu que o presidente Lula negou os crimes contra os judeus na segunda guerra mundial pelo contrário o presidente Lula elevou este crime a uma importância tão grande que comparou a ele o que acontece na Palestina então ele deu a ele uma importância histórica para dar importância ao que acontece hoje na Palestina agora claro como Israel perde a sua licença para matar perde o monopólio da chantagem a licença para matar a pretexto do holocausto e a pretexto do antissemitismo ou melhor dizendo do anti-judaísmo que é o mais correto dizer isso tudo e o Brasil deve nesse momento rebaixar as relações diplomáticas com o Estado de Israel no mínimo já chamou o embaixador brasileiro portanto o embaixador brasileiro não foi expulso nem nada foi o Brasil que chamou de volta e o Brasil deve examinar suas relações com Israel aliás o mundo inteiro deve examinar as relações com Israel já que dentro do sistema ONU não vamos arrancar uma resolução como foi arrancada em 62 para boicote sanções e desinvestimento contra a África do Sul pelo veto estadunidense os próprios países podem fazer isso estrangular Israel economicamente socialmente intelectualmente até que tal qual aconteceu com a África do Sul até que ceda ao direito internacional e aos direitos humanos e abandone o seu regime de apartheid abandone o seu modelo experimento social genocida abandone a ocupação da Palestina e restitua aos palestinos os seus direitos nacionais, civis e humanitários inclusive aquele que está sob o guarda-chuva da resolução 194 de 11 de dezembro de 48 que reconhece a limpeza ética e determina o retorno dos refugiados por que que essa resolução é importante bem como a resolução 181 é de 29 de novembro de 47 que recomendou a partilha da Palestina porque essas duas resoluções são cláusulas condicionantes textualmente inseridas na resolução 273 barra 3 de 11 de maio de 1949 que admitiu Israel como Estado-membro ou seja Israel admitiu textualmente expressamente que cumpriria essas duas resoluções portanto restituiria território conquistado pela força ao futuro Estado-Palestino em sua própria terra diga-se de passagem a Palestina bem como restauraria a demografia palestina quer dizer desfazeria a limpeza étnica e até agora não cumpriu e está promovendo uma nova limpeza étnica só para nós termos uma ideia 88% da Palestina foi limpada etnicamente nos 78% tomados para se tornar Israel neste momento entre mortos entre mortos e expulsos naquele momento teve 15 mil mortos neste momento entre mortos e deslocados na faixa de Gaza dá 92% quer dizer supera a maior limpeza étnica da história isso é muita coisa o nível de destruição segundo a Universidade estadunidense do Oregon atinge 75% da faixa de Gaza durante a grande catástrofe palestina de 47 a 51 foi 69% o nível de destruição considerando que das 774 localidades palestinas invadidas 531 foram limpadas do mapa e somente uma cidade salvo o melhor juízo a de Hamburgo na Alemanha durante a segunda guerra mundial sofreu um pouco mais de destruição do que esses 75% portanto mais uma comparação com a segunda guerra mundial é disso que os grandes veículos de comunicação não querem falar no Brasil os hegemônicos e esta elite e esses que assinaram essa cartinha defenestrando Lula o governo brasileiro a diplomacia brasileira por terem aderido a África do Sul no pedido de investigação de genocídio porque é genocídio o que está acontecendo eles não querem investigar eles querem apoiar o genocídio perfeitamente está cada vez mais difícil de esconder e driblar essas questões né Wally pelo menos eu não sei se isso é um fenômeno enfim das redes sociais né que a gente tenha acesso a outros veículos né do mundo todo assim do seu próprio celular mas a gente sabe também que o povão não tem acesso a isso né é curioso porque numa pesquisa que a Data Forum fez ontem no Instagram e no Facebook em língua inglesa não sei se você chegou a ver o Lula teve 67% de menções positivas né nessa dimensão o Lula está enfim ganhou muito mais força internacional do que faz a nossa van filosofia imaginar com a cobertura dessa imprensa brasileira por aqui deixa você quer comentar esse na Sputnik a Sputnik Brasil inseriu uma enquete com a posição da FEPAL e a posição da Federação Israelita de São Paulo eles ficaram com 19% no canal Telegram nós com 60 71% e salvo melhor juízo 14% indiferentes e tem outras pesquisas rolando que dão entre 66 e 69% com a posição do presidente Lula no Brasil e outras no mundo que dão exatamente esta margem que você está dizendo quer dizer as pessoas estão com a posição do presidente Lula que na verdade não é uma posição o presidente Lula expressa a posição do mundo essa não é necessariamente uma posição do presidente Lula o presidente Lula a estatura dele está no fato de como grande líder mundial ter colocado o dedo na ferida e ter com isso feito o debate acontecer Walid o presidente Lula se encontrou com a autoridade palestina nessa viagem que ele fez à África acho que com outras autoridades também eu escuto muito que a palestina o povo palestino de fato não reconhece essa autoridade mais eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso até para a gente saber afinal de contas como é que vai ser a negociação se a autoridade participa Cisjordânia Gaza duas coisas diferentes o Hamas como é que vai ser a reorganização desse processo não estou nem falando no final no cessar fogo mas digamos em tese com quem que nós vamos sentar com quem que o mundo vai ter de sentar para negociar esse processo primeiro quanto ao presidente Lula propriamente ele defende que haja dois estados então o presidente Lula é muito tranquilo nisso pelo menos essa é a posição do presidente Lula e do governo brasileiro porque esta por enquanto é a legitimidade internacional existente esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto é que o povo palestino precisa encontrar uma unidade uma restauração de um governo de unidade nacional uma reconciliação e a unidade nacional e o povo palestino ter uma representação única e não esta de dupla cabeça que favorece os sionistas e favorece os Estados Unidos e todos aqueles que querem permanecer mantendo a destruição da Palestina depois eu estava vendo algumas pesquisas de opinião e peguei uma que foi feita por um grande instituto palestino e que por acaso tem apoio da fundação Corrad Adenauer aquela alemã é uns 10 dias antes do dia 7 de outubro e perto entre 70 e 80% da população palestina não acreditava numa nova limpeza étnica ou seja a população palestina está desinformada do que é verdadeiramente a posição da elite israelense hoje e quanto ao fenômeno por exemplo corrupção 82% apontavam para a autoridade palestina este fenômeno e 72% para o governo de fato em Gaza é bom dizer que a população de Gaza é aproximadamente 1 milhão e 100 1 milhão e 200 menor que a da Cisjordânia portanto 72% para a autoridade de fato em Gaza poderia ser muito maior se você fizesse uma média ponderada então quer dizer que o povo palestino está descontente no todo com o que acontece independentemente da opinião pública palestina estar acertando ou não no seu diagnóstico o fato é que o diagnóstico atinge todo o tecido político e social palestino então isso tudo está sob discussão e isso tudo precisa ser resolvido num âmbito de reconciliação nacional um governo de unidade nacional e que cesse a divisão política social econômica e territorial da palestina quem é o país maior amigo da palestina hoje você tem um um país em especial para mencionar quer dizer quem que não está se acovardando diante de todo esse processo argélia é um grande amigo argélia é um grande amigo o iêmen e o seu povo estão demonstrando que estão à altura do lula como dizia para usar um termo do colo os descamisados do iêmen estão demonstrando que estão à altura aliás o povo árabe todo com a palestina excetuando os governantes a população árabe integralmente é muito difícil dizer que há um país mais amigo ou menos inimigo ou menos amigo porque muitos países estão sob pressão dos Estados Unidos sob ocupação estadunidense então por exemplo o Qatar diz apoiar a palestina ou especialmente Gaza o seu cliente né entretanto grande parte das munições e dos voos estadunidenses para matar os palestinos partem do Qatar partem dos Emirados Árabes Unidos partem do Bahrein e por que não partem da Turquia que aliás deve atingir em 2025 comércio bilateral com Israel de 10 bilhões de dólares com um generoso superávit para a Turquia a Turquia aliás é da Utana e que treina os pilotos israelenses na sua base aérea e mais do que isso diferentemente do que muitas pessoas pensam é a Turquia que fornece equipamento bélico para Israel e não o contrário então na hora de nós dissermos algumas coisas vamos ter que analisar geopoliticamente as coisas analisar a Irã sobre um contexto de análise geopolítica Arábia Saudita a mesma coisa mas o povo árabe uma parte da elite árabe está é e as populações do mundo a gente viu também as manifestações num dado momento milhões de pessoas em Londres na própria Paris até na Alemanha nos Estados Unidos aquelas caminhadas em apoio no Brasil um pouco mais digamos um pouco menos forte mas também tivemos manifestações aqui no momento que eu não sei se esse momento ainda está preservado não sei se ele se intensificou é porque a guerra está se arrastando né o Alid olha deixa eu trazer comentários aqui do nosso público o Dom Sebastião está dizendo a vida humana é imensurável mas o Alid poderia falar das riquezas da Palestina como petróleo e gás além do projeto do canal Ben Gurion hashtag Viva Palestina obrigado Dom Sebastião mais um comentário aqui mencionando a presença do nosso querido Alid hoje no Onze News Maria Silva dizendo as palavras de Alid Rabat sempre me emocionam na forma no conteúdo além disso me enriquece com a sua capacidade argumentativa sua logicidade e sua consistência o Alid é fantástico meu amigo você o trabalho que você faz a gente tem que bater palma para você eu queria considerações finais tuas meu querido Alid eu sei que você tem muitos compromissos ainda hoje o recado que você pode dar para a população aqui para o nosso coletivo que te assiste que acompanha e que tem também está sofrendo muito com essa com esse genocídio que transcorre nesse momento em Gaza primeiro de tudo eu quero me corrigir para não ser injusto que eu falhei eu acho que o grande amigo da Palestina hoje é a África do Sul governo elite e povo a coragem que a África do Sul teve vai ficar para a história da humanidade em todos os tempos a coragem da África do Sul abriu outras coragens Lula alcançou praticamente o nível da África do Sul mas o que a África do Sul fez é incomensurável quanto ao que deve ser feito o que eu poderia dizer é que a opinião pública mundial hoje está fazendo diferença portanto as pessoas devem pressionar os seus governos pressionar as suas elites pressionar os seus parlamentos para que os seus governantes tenham condições de apoiar a Palestina e denunciar este genocídio e por fim eu quero sempre dizer às pessoas que não desanimem porque se há uma coisa que é uma realidade concreta e que vai fazer com que as coisas melhorem na Palestina é uma característica fundamental do povo palestino o povo palestino é foi e seguirá sendo invencível e Israel aportou no lugar errado para cometer o seu grande genocídio continuado por 76 anos não deveria fazê-lo em nenhum lugar do mundo mas caso queiramos falar de um erro estratégico de um projeto genocida ter aportado para cometê-lo na Palestina foi um erro estratégico porque está enfrentando um povo invencível mexeram com o povo errado queira do mundo no lugar de um povo queira do mundo ou não eu não